É tudão, Crocodilo! Chorei, 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 saudade da minha morena, chorei. Oi, tá, rock e rata, eu chorei, Crocodilo! Quando tocou a nossa música, lembrei, chorei, 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 saudade da minha morena, chorei. Bom, o bicho bom! Fica aqui imaginando tudo que a gente vai fazer. Você tá de rebolado, mais uma noite de prazer. A gente mora pertinho, até você, então vem pra cá morrer. Pede com maldade, toma toque em pó. Bota a mãozinha na palma, que eu te deixo forte. E pede com maldade, tome toque em pó. Bota a mãozinha na palma, que eu te deixo forte. Bota a mãozinha na palma, que eu te deixo forte. Bota a mãozinha na palma, que eu te deixo forte. Olha aqui, vem no chupi, chupi, babadi, molhado. Joga de ladinho, que eu vou ir caixando. Cara de safada, vai movimentando. Tudo é um crocodilo ou bicho bom. Bota a mãozinha na palma, que eu te deixo forte. Bota a mãozinha na palma, que eu te deixo forte. Se tem bali no morrão, já sabe onde é o setor. Que o pozinho malvadão foi ele que convocou. Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor. Vamos quebrar a parada, vamos lá. Vamos seca a minha bloca, o RW com amor. Se quer cair com popô novinha, tão cair. Já que você duvidou do que sou capô. Tima certo depois do baile. Tima certo depois do baile. Tima certo depois do baile. Se quer cair com popô novinha, tão cair. Já que você duvidou do que sou capô. Tima certo depois do baile. Tima certo depois do baile. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima, que eu não vim aí. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Joga tudo pra cima, campanilão. Vamos beber. Vamos beber. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Tanto cheiro de dinheiro. Vamos beber. E aí? E quem tá solteiro? Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Passa na cama da mão. Passa na cama da mão. Cadê o grito da torcida do clube do Remo? Aí, ó. E a torcida do País Sandu joga a mãozinha pra cima. Quem tem amigo curdo, dá o grito bem alto aí. Quem tem amigo viado, dá o grito aí. E a mulher que tá solteira, dá o grito. Eu vou pro baile. Eu vou pro baile. De que? De que? De, 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 sainha. Sois solteiras! Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Daquele show! De, 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 de... Daquele show! Canal Rian Mix e CDs no Youtube E o direito tá cheio de onça No segundo a sexta, esporro da escola Sabade de domingo eu solto o pipi e jogo bola No segundo a sexta, esporro da escola Sabade de domingo eu solto o pipi e jogo bola Dança, dança, dança com a tranca, dança com a emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Dança com a tranca, dança com a emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Três, dois, um, toma! Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero Canta, canta já! Amar, amei, gostar, gostei Deve ter uma briga em cima da boca Ô moça, não Cês tão que tão, hein? E nossa blogueira Caroline? Uma briga em cima da Caroline Melo fazendo a cobertura do evento Suas amigas pra lá Obrigado, prepara que vai começar, hein? O tempo é corrido Mas a referência já tá na área pra fazer o show Vamo lá, vamo lá, Caponema Tinha perdida e vinha quem me dá Com suas amigas pra lá Só que tem uma ex aí Que saudade da minha ex Com ela não tem carro É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois repou É mesmo Eu quero com a minha ex Sabe por quê? Que se foda a minha ex Com ela não tem carro E eu canto na moral Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar pulga nela Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a espionha E curtir esse bailão Safada Tá bonito demais, ó! Agora, agora, já! Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão Ai, pô batão lindo, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão pro céu, joga pra cima e tá de soquinho, coisas da vida Idiota, 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 tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha pino E aí Caponimba, que saudade que eu tava de tocando em Caponimba É sempre um prazer voltar em Caponimba E a galera de Bragança que já tá na área, marcando presença por ali Obrigado pela receptividade de toda a galera de Caponimba E vão preparar pro show, boninho Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima E joga a mãozinha pra cima e dá de soquinho no céu Vai começar, vai começar A gente chegou, porra, porra Porra, porra, porra Avisa lá, avisa lá Que o bagulho vai doidar Qual que vai quicar, qual que vai pedir pra eu A referência do Pará chegou Ei, avisa lá, avisa lá Amigo Lacraia Velha guarda do grupo já tá comigo Que vai quicar Boa Lacraia vai começar, papai Agora o paparazzo resistendo tudo O melhor de Caponimba De um momento Amigo Cadu de Peixe Boi também já tá comigo A canta do Cadu Malandro não para, malandro dá o tempo Ligo de jeito, gata solteiro E aí, minha produção Alô, Neguinho E aí, meu blaster, Neguinho No sonho eu tenho ele, meu técnico Tonelada Na minha luz É Brasil, vai pra cima que vai começar o show A união entre a Vera e o homem Juntos vão fazer você dançar A criatura está furiosa E o bicho vai pegar A tentada vai rolar Ele chegou Dudão Crocodilo O bicho bom Pra comandar o bicho bom A referência do Pará Os irmãos Gordo e Dinho Pressão Eles vão comandar E botar todo mundo pra dançar Alô, Gordo Vem comandar o Dudão Eu já tô em Caponimba, Boninho Alô, Dinho Pressão Vem mostrar porque o bicho é bom Tá na hora do ataque do animal, Caponimba Vem, meu animal Porque o ataque vai começar Só quem é de Caponimba bota a mãozinha pra cima aí Bota a mãozinha pra cima e passa energia positiva Bate na palma da mão Vai começar o ataque soviético Vai, vai começar o ataque soviético Agora vai rolar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vai começar! 5, 4, 3, 2, 1 O ataque está autorizado, campanilas! Vai fogo! Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque Vai gritar! Pra cima! Balança! O amor! O amor esquimado! Explode! Lá vai fogo! Toma do quequinha, amor! Brota na teta, novinha, pega a visão Puta daninha, vou chegar boladão Menos de um vinho, vou te levar ao céu Fica do barco, cadê? Andou! Copa da pressão! Copa da pressão! Copa do baixinho! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Eu vou do rei e vocês vão do roux! Eu vou do rei e vocês vão do roux! Ei! Ei! Cadê o grito das sinceras? O grito das vizas! Quem não tem hora pra chegar em casa aí? Joga a mãozinha pra cima, eu quero ver! E eu quero saber quem conhece essa aqui! Quem conhece essa aqui ó! Assim ó! Estou dividido! Levaram a moleca do irmão! Levaram a moleca do irmão! Levaram a moleca do irmão! Levaram a irmã do irmão! Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Bargaria, bebê do corte E faz o caqueado Chama ele, chama ele Sem viadinho, ensina essa dancinha Chama o viadinho, ensina essa dancinha O caqueado da pantera cor de rosa O caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Aquele solido que todo mundo conhece Quem tem amigo, viado, dá um grito Quem tem uma amiga, sapatão, faz barulho também Conta comigo 3, 2, 1, esporta DJ índio é bravo, porra O dedinho que comanda a pantera cor de rosa O dedinho que comanda a pantera cor de rosa Toma, 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 toma cateado Toma, toma, toma cateado Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá A mulher que tá solteira joga a mão pra cima As mulheres solteiras de Campanilas Ah, vai fogo Me separei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora DJ pro baile, eu vou sentar E aí, vem com quem? Vem com dor, vem com dor Apaga tudo, Brasil Cadê o grito das mulheres sinceras aí? E cadê o grito das virgens? Quem gosta de fazer fumaça? Isso, acende isqueiro, vai Só quem gosta de fazer fumaça Acende isqueiro, acende isqueiro, acende isqueiro Joga pra cima o flash do celular agora Quem não tem hora pra chegar em casa Acende tudo e joga pra cima aí, ó Pra ficar registrado em Caponema agora Isso, acende tudo, acende tudo Quem é do Remo, quem é do País, seu Duque Quem é flamenguista, acende tudo lá em cima aí, ó Pra ficar bonito agora, joga pra direita Joga pra esquerda, joga pra direita Joga pra esquerda Caponema, na contagem 5, 4, 3, 2, 1 Vão do rei, vocês vão do rumo Joga pra cima Só os caras doidos, joga a mão e dá lição Só os caras doidos, joga a mão e dá lição Sal, 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 sal Salve, sal, sal Quem conhece essa aqui? Quem conhece? Tentais pra você achar o amor Só lida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Essa tá na boca da mulherada, ó Seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor E a história? A nossa história fica mas a gente acabou Explode! Tomará que ele te leve pra viajar Que bonito Que faço amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso DJ Ivan Macedo Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo O Dão Crocodilo O Bicho Bom Olha que prazer imenso Está de volta em Caponema Mas eu não poderia deixar de agradecer O nosso excelentíssimo prefeito Chico Neto Obrigado meu prefeito Pela credibilidade A nossa aparelhagem O nosso senador Beto Faro Deputada Federal de Uvandra Faro também Os secretários municipais Integrados à coordenação Daiana Vilela Daiana Vilela O vereador Pedro Paulo E o presidente da Câmara de Caponema também E sem dúvida que você empenhou ao máximo E trouxe o nosso Crocodilo pra gente fazer a festa Mas eu tenho uma notícia excelente pra vocês A festa estava prevista até 3 da manhã Mas vamos ter uma notícia boa pra galera aqui E aí meu parceiro? Quem tá gostando do Crocodilo Dá um grito aí Parabenizar a Daiane Coordenadora desse evento grande Junto com a Secretaria de Cultura Gil Todo mundo Prefeito Chico Neto As secretarias integradas Obrigado Aniseu Pelo teu trabalho Todos aqui em saúde secretarias Quem tá gostando Dá um grito aí Até 3 e meia da manhã Nossa corta olhadora falou Diga lá meu amor Gente eu tô muito feliz Vim ver vocês feliz também Isso aqui foi feito com muito carinho e amor Pra todos vocês Eu espero que todos vocês estejam gostando Do Crocodilo e de todas as atrações que estão aqui A banda balancear Gente eu tô muito feliz Aproveita essa festa de vocês Muito obrigado prefeito Chico Neto Pela confiança Deus abençoe todos vocês Bora se divertir Patrícia Chico Jace Bora até as 4 da manhã nesse negócio aí Ah se o homem falou e não tá falado Joga a mãozinha de acima Joga a mãozinha de acima Assim ó Feça a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Caga de entrada De entrada De entrada Assim ó O que pensa que eu sou Já que decidiu Vai ter que aguentar Tá bonito, tá bonito, tá bonito Hoje acorda chamando teu nome Sentir o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Mulherado, vai, vai, vai Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome E só a abstinência de amor É o que? É um sentimento Que bagunça a mente Tipo incorpesente Que acelera o passar Exploda Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Que bonito, Caponema Se eu não consigo te esquecer Eu tudo e me entrego a você Me entrego a você Acelera, acelera aí Bora meu parceiro de gametralha Ele também já tá aqui Bora meu vereador Pedro Pedro Abrão já tá no comando Bora meu vereador Pedro Abrão Pra cima O povo de Caponema merece Esses festão assim Bota a palma da palma do chão Empina a ponte de pele Bota a palma da palma do chão Empina a ponte de pele Bagulho doido, bagulho doido Bola na batida, na batida, na batida Joga a mãozinha pra cima Vai doido que a galera dá valor Já estou de governado E tu fica ligeiro Já peguei a minha chave E hoje eu tô sem freio 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 E a nossa blogueira vai pra cima Tô sem freio Tô sem freio Registrando tudo, Carolina Hoje eu tô doidão Carolina que belo Dei me puxa pra moção Hoje eu tô doidão Hoje eu tô doidão Bora, 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 bora Vai, 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 já Hoje eu tô doidão Hoje eu tô doidão Vou dar uma chavada e me puxa pra você Deixa na batida, na batida, na batida Deixa na batida Conga, 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 conga Conga, 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 conga Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Deixa eu registrar a presença aqui do meu grande amigo Paulo Dantas E aí, Paulo Dantas O meu parceiro Robert Shaldenoura Tenoura premiações Bora pra cima, Robert E bota no telão aí, Brasil O Natural Dias Eles que tão comandando o Caponeme região Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão E aí? Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos mãos Joga luz, Brasil Eu vou te convencer Solê, solê, solê Ah, se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Essa aqui tá na boca, né, galera? Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te esperar Então se decidir Chamando abraço especial aí pro Pitbull O vaquerinho mecânico de Caponema também tá aqui, ó Que Deus me fale É, DJ Júnior sabe Fora a pressão, fora a pressão, Boninho Eu não tenho todo tempo pra te dizer Vaiando, piando, 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 piando Bota, põe, doida, bota, põe, doida Olha a galera vai fazendo Que piado, 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 desviado Bota na pressão, bota, bota na pressão Bota, põe, doida, põe, doida Bota, põe, doida, põe, doida Joga o bracinho pra cima e dá de soquinho pro céu Joga pra cima, bota pra endoidar 3, 2, 1, virou Endoida, endoida, endoida Endoida o bagulho, endoida Endoida, endoida, endoida Bota pra endoidar tudo assim, ó Vai, vai, vai virar, vai virar, já Só quem conhece, joga pra cima Só quem conhece, vai cantar bem alto Esse aqui, ó 1, 2, 3 Ah, se vocês querem Então toma essa aqui, ó Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez sofrer Vai, vai virar Será que um dia vai 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 Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso, mas uma noite de amor Segura essa aqui A mulherada canta essa aqui, quer ver? Meu amor, preciso saber Onde está você Eu quero ver as mulheres mais sinceras de Caponimba cantando bem alto já Pra gente se lembrar Eu quero te abraçar Sentir o teu calor Vem me aquecer Essa aqui não são as mulheres Como os homens também que eu já banhinho Assim ó Faço qualquer coisa pra ouvir Sua voz chamar pelo meu nome Me telefone Telefone O que vale procurar por ti Se você nunca me responde E se esconde Olha de ilusão O que tô vivendo Vai me ver A polícia me levou Tá bonito demais Canal Viam Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Corno e Tinho Braçal Arregaçando tudo O nosso repórmula O nosso repórter Não levou a sério Não levou a sério Não sou um super-herói Tenho sentimentos Nem no peito e ferro Diz aí Que nunca jurou Por amor Não, não Não veja em mim Tenho super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A criptonita Me toca e fico fraco Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Essa aqui todo mundo conhece Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Cedo Com vocês, com vocês, vai! Dá pra ser mais alto Dá pra ser mais alto Mas veio Quem tá feliz Quem é do reino Quem é do pai Sandu Quem tá com saúde Cegada! Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar É isso, meu velhador! Tarde de chorar Não vai pensando Quem eu sou Como é que é? Como é que é? Se alguém Flamou Velhador Pedro Abrão Líder do governo Muito mais trabalho Vem por aí, ó! Crocodilo! Vamos pra cima! Esse é o Crocodilo Da galera! Tarde de segura Não me lembro de você Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Me perseguir Me perseguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro dia Mais uma! Essa música é muito firme Amigo Wilson do Esporte Bar O Danielzinho do Aparelho Rosiane Heloisa Renan Por onde eu vou Penso em você Portugal J2 Eduardo Show No mais WM Multimarcas Sim Ricardo Mixi Eu te caí Para Coroinha Encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou com o posição O poderoso cobra Encontrar você Terco de jejum Ninho consagrado Vou com o mozizor Bora beba-se no lacraia De rocha É um 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 Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima aí Cheguei Cheguei Que vem Joga a mãozinha Pra um lado Pro outro Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro E vem comigo assim Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Olha a menina Vai fazendo Caqueado Olha a menina Vai fazendo Caqueado Só os homens Os homens que tão solteiro As mulheres que tão solteiro Agora Joga essa mãozinha lá em cima Joga, joga, joga Jogadinha lá em cima Joga, joga O anzol Joga Três Dois Um Você mandou Você mandou Você pisou no meu sentimento Tá perfeito Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor fórsico Agora eu posso dizer sem Agradecer mais uma vez o nosso prefeito Chico Neto Obrigado meu prefeito Agora pra cima Toma na batida Na batida Na batida Toma na batida Na batida Na batida Meu parceiro Aroldo Ribeiro A galera da palma Os velhos Aguarda senhor E tá de boninho Tá de boninho Tá de na pressão Tá de na pressão Três Dois Um Já Vem logo aquela pergunta Quem é que tem tatuagem Bota a mãozinha pra cima aí Aquela tatuagem Do seu amor Aquela tatuagem Que eternizou na tua vida Canta aí ó Talvez você já saiba Que ainda aguardo lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade Que sinto aqui Eu não aguento Domingo Neto Aqui me charope Velho e agora Aqui no lado direito O abrindo Um abraço a você Neto Equipe charope Da glória E aí Neto Você é velha guarda Nossa história Chegou a mim Esse é do tempo Do carrocél Mas o que sinto em mim Amigo parte Com o lado gordo Digue velhos carnavais Ainda tem o seu nome Em mim Também tem o seu nome Em mim Escrito numa tatuagem De amor Que tal Que tal Que tal isso aqui Vazia É um vazia É um vazia Sem você Minha Carada do Poké Sal De Teixeiro Também dá presente Aqui ó Você dizendo Imagina que me ama Só você conhece Cada parte Cada pedaço Do meu coração Com o batalação Que me apaixonei Fazendo um chifrinho Que eu vou A referência Gordudinho Pressa Agora É um búfalo Do Marajó É um búfalo Do Marajó Tocando o berrante Você vai entender Que o meu amor É só pra voar Não tiver um tempo Dão um tempo Para escutar Esse áudio Que eu mandei Com a atenção Desculpa Eu não tô querendo DJ Paulinho da Adidas Esse é o Camisa 10 A culpa não é minha É dessa garrafa De vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta Esse áudio Perto dela No meu amor Pra viajar no som Vai Baby eu ainda Enloubito Amigo Cadu De Peixe Boi Nessa relação Eu sei que também Tá aqui Joga a luz Isso Joga a luz Baby eu ainda Enloubito Baby eu ainda Enloubito Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só se Suportando E por eu Toma Tá com saudade De mim Como é que é? Anda chorando Por aí E nessa amiga Ivanilde Ela dá Mó valor No show Da referência Hoje ela Tá realizando Um sonho Né? Pração Ainda é Me Bora Giovanni É Giovanni Bora pra cima E aí Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu ir Tasta de bala Toma bala Toma bala Toma bala Esse é o DJ Maulim Téqueadu Tengo 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 Chama Chama Tenho Matotado Quero que tu me leva No país de favela Pra dançar Chama Tenho Matotado Quero que tu me leva No país de favela Esse é o DJ Maulim Pra dançar Pra dançar Chama Sobe Tendo Sobe Desce Vica Aqui Pra alcancar Vai 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 Joga, 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 joga danadinha por menino de parar Bora Júnior, o irmão do Lacraia direto de São Paulo aqui ó Yang do Lava Jato, você, o extremo João, o boxe acabou papai O higo de peixe boi Meu beco do solinho filé Ó, 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 bem romântico A mulherada viaja no som E aí? Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu A história dessa música é muita onda, olha aí ó Sei que às vezes transgurei uma coisa séria Passa o pano Mas vacilei e dou amor Sua melhor amiga é minha amante Meu caso escondido Você não percebe que faço com ela Várias noites a nos amar Sei que arrisca o nosso amor Quando me entrego pra ela e te deixo só Você não vive o contor Fadas Fadas Ensina o defeito Mas você sabe que cada segundo fere o meu coração Tudo dá um crocodilo E a todos meus amigos Que contigo sonhei Que contigo sonhei Contigo sonhei Que sabe que cada? Pra ter seu amor Eu vou arriscar Vou ter seu amor Se diga na letra Veja-me Veja-me Minha base tá aqui Não sai Sabe aqui Escuta o que eu vou te falar Sonho eu perdi a não ser Os detalhes não sei Alô meu parceiro William A Ellen e a guarda aqui Atrás do comando animal Meu anjo Com gentileza Então chega a Ellen Que William Nesse sonho ruim Esse elogio de mim Sei não dá Meu anjo Eu sou Sou de sua visão E o meu coração Te chama Meu anjo É sempre assim Acreditei numa história De amor E você nem me avisou Que era só Uma grande ilusão Viaja no som Vai Eu perdi nos seus beijos E você hoje Diz que não quer saber Se sofre o meu pobre coração Se me perguntar Já nem me lembro mais Se alguma vez Tive um outro rapaz Que me fiz assim Chorar por causa De um amor E aí mulherada Me dei a você E esqueci de mim E agora o que me resta É o fim Só quero um remédio Que me cure Dessa dor Eu já lutei Pra superar Não mais te amar É só pra saber Se vocês estão cantando Pois O novo amor Nossa empresária Divaldo lá do chalé Chalé do Sal de Salinas Eu lembro Rodrigo Fitness Na casa A melhor A melhor Roupar de Caponima Eita meu parceiro Coalhada Dá mau valor Tchau E aí Tchau Tchau E aí Tchau Você é o Gabriel Batista, bora gerente Se liga no som É emoção e agitação Com os irmãos gordo e de opressão Tudo é um crocodilo Não abra sua boca pra falar de mim Tem sido que vai falar por aí Nota de utilidade pública E de amar Se você encontrou o celular, trazer aqui que tem recompensa Se achando só porque A moça perdeu o celular dela Aí da boca pra fora, falou que me ama Alô zebra Zebra do amor Onde o crocodilo tá e vai E aí Se iludir Te enganei Amigo Renatinho, lá de Guaracim, bora Suzy Amigo João do Boxe E você Acabou o sossego com a primeira dama E o pior Daniel, a primeira dama Um grande abraço Toda galera por aqui, ó Eu não gostei E tá de tadidinho E agora estou chorando Sem teu amor E no telão, Brasil E agora estou chorando Bora, bora, bora Vai, 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 já Bota logo a miúze E diz na cena aí, ó Bora botar Barri E aqui de Malé E use multimarcas E a marca confiando Pai fechado aqui, ó DJ Guilherme das Produções Ice, ice, ice Ice, 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 ice Ice, 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 ice Elas gostam mais de ice, o caos, o uísque, elas caem Elas gostam mais de ice, o caos, o uísque, elas caem Ice, 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 ice E no nosso telão Ice A marca que veste o gordudinho Ice, 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 ice A marca mais estourada em todo o estado do Pará Ice, 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 ice É a marca Impérios, a coroa famosa do estado do Alorrenã Ice, ice, ice Tá em Capanema, tá em todo o Pará Ice Essa música é muito firme, cara Se liga na letra da música aí, ó Se liga Se tudo pensa em mim Principalmente quando vai dormir Você é bobo, fingir que esqueceu Aquele amor entre você Não diga não Que você já superou Aquele louco amor Que sentia por mim Sei que tem o meu rato Escondido em algum lugar Mas eu fiquei feliz Quando você falou Quem é pior Já Passou por mim Não quis falar Partindo zero E meu parceiro Só faz chorar Se esqueci O cara do movimento de Capanema Se esqueci Passou por mim Não quis falar Partindo zero Fora de gás Vai pra cima Papai Eu te digo bem Que diz que sim E aí Que diz que sim Eu tenho um cadu de peixe boi Um abraço pra você Meu parceiro Joga pra cima Joga pra cima E vai dançando e vai fazendo caqueado Vai A hora é essa A hora é essa A hora é essa E aqui no Telão Brasil Bota MJ Engenharia A Lá Júlio da Toro Tá na cena E aí Na madrugada Na madrugada De tirari Vai, vai, vai Vai na madrugada Vai virar Galera do camarote aí Pode crer Joga o bracinho pra cima E dá de toquinho pro céu Vai As marcantes que envolvem E mexem com a galera O crocodilo Agora As aventuras De amor e paixão Eu hoje guardo No meu coração Galera da fruteira Triste eu estou Fruteira do Regi Vem de volta Tatuque de Caxias Tá todo mundo em peso aqui Com os cunhados Tudo começou Aonde eu soube O que é o amor Láguia de fogo Vês me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Eles são de Bujarapará Alain Anderson Rodrigo e Rafael Yang do Lava Jato O Equipista Extreme de Bichimô E gasbalde E falpinho dos teclados E banda Dodão Crocodilo O Bicho Bão Endoida 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 tudo Caponema Pedir a direção do evento A coordenação do evento Providenciar uma água Para a gente Por gentileza Uma sede horrível Dodão Crocodilo Dodão É Crocodilo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amigo, o Caio Calma, digaçado Amigo, o Caio Isso dá iluminação E o Gilmar Gilmar Bebidas O Crocodilo Sinto um frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade A sensação de como nos define Sinto um frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme E doida E doida Boca, pai doida Canal Real Mix CDs Que esqueci Já já vai rolar o concurso do funk Capanema Concurso do funk pra elas Eu quero ver esse palco Com cinco mulheres Concurso do funk Com premiação em dinheiro Patrocínio total da Natural Bora, PD Chega aí Homem que vai patrocinar o concurso do funk Que lembra, quem lembra, quem lembra? Toda arregaçada Toda arregaçada Não podia nem sentar Quando vi aquilo Fiquei assustado No tempo do mamão As assassinas Quem lembra, quem lembra, quem lembra? Roda, 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 vira Solta, roda, vem Me passar a mão na bunda Ainda não comi ninguém Roda, roda, vira Solta, roda, vem Neste raio de chorunda Já me passar a mão na bunda Eu ainda não comi ninguém E esse aqui Eita, Sãozão Filé Pra relembrar, pra recordar Linda O que? E a Brasília, qual é a cor? Minha Brasília amarela Tá de portas abertas Pra manter a gente e se amar Pela de uns incêndios Pois você é minha pitula Me deixa legalzão Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Music Prepara pra sair do chão Que é pra levar Alegria, alegria Só tem de cia Agora Pra cima Mas comigo Ela não quer se casar A gente se casar Na Brasília amarela Com roda gaúcha Ela não quer entrar E a gente E a gente E a gente Seja um puxaba Desgraçada Não quer compartilhar E eu quero ouvir Que é dela índia Monte o mar do real índia São vocês Vale, vale Vem o que for Quem tá doidão? Quem tá doidão? Você é doido Agora Sempre tão lindo Abraça tua amiga De verdade Só no teu Só quem tem um amigo De verdade Hoje veio pro rock doido Abraça ele Abraça ele Pela de um amor Isso Abraça mais forte E achar um nada Agora tu fala pra ele Assim amigo Pois sem perder o carinho Se eu ficar doidão Me leva pra casa Me sinto sozinho Senão a gente Vai amanhecer A gente vai doidar No crocodilo Oh Ana Júlia Tira o pé do chão Tira o pé do chão Cadê a torcida Do Pai Sandu Tá aí E a torcida Do clube Do remo Tem flamenguista Aí tem Tem Pula, sai do chão Pula, sai do chão Vai E aí meu prefeito Que festa top Caponema Everywhere you go Lights flash All you gotta have Is the cash Vem doida É mês de junho É festa É alegria É agito É quadra junina Estamos vivendo O mês mais festivo do ano É quadra junina É quadra junina Vem cá Vem cá dançar Dançar comigo agora A dança do passado Não fica coçado fora Vem cá dançar Dançar com dança agora Na dança do passado Não fica coçado fora Vai É um torrão Sai 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 No balance E vai no balance No balance No balance No balance No balance Vai, vai Meu cavalo é forte Faz mil léguas Se cansar Na batida No chicote No balão Da beira Vai Meu cavalo alazão Saiu no clarão Da lua Meu famoso garanhão Cavalzando toda a rua Eu sou cavaleira Sou mulher guerreira Em cima do clina Sem gravida Uma tremedeira Uma zuadeira Que me faz arrepiar Uma louca tremedeira Ui, 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 iai, iai, iai Ui, ui, ui Uma louca tremedeira Ui, ui, iai, 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 iai No balance Vai, vai No rezado Na ciranda No imaginário Popular Na vaquejada Na batucada A pandemia e festa Dança, dança Morte e vida civilina Pesa grande e senzala Alto da compadecida Arianos O abraças pega fuga São páginas Retratos dessa vida João Grilo Cancão De fogo Pá de inciso E lampião Banda Cabaça O novena E renovação Espinho E fulô Cante lá Que eu canto cá Batativa do açaré Cavalhada Candomblé Analca Catarineta Cantoria Cavalhada Mandando Marujada Forró e Arrasta pé E agora É fredo É mandibite Maracatu E pastoril Luiz Gonzaga É folclore É cultura Do Brasil É fredo É mandibite Maracatu E pastoril Luiz da Câmara Casco Do É cultura Do Brasil Na minha quadrilha Só tem gente que brilha Só tem gente que brilha Na minha quadrilha Na minha quadrilha Só tem gente que brilha Só tem gente que brilha Na minha quadrilha Simbora moçada Segura a pisada Só na sanfonada Só na sanfonada Do balancê, balancê Olha o trisinho da alegria do meio da galera aí, ó Vai dançando, vai Quem tem amigo corno, dá um grito aí Quem tem vizinha fofoqueira, dá um grito aí Quem tem amigo viado, faz barulho Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito também Quem vai beber todas, vai até quatro da manhã Gugura continua, joga a mãozinha pra cima Joga a mão pra cima Vai dançando assim, 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 ó Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O porro se esquentou É, vai pro garata, já chegou quem eu queria Foi a dar e faz a sorte da pele do aquele dia Lá lá lá, eu vou cantar de alegria Joga a mão, Brasil Já se trocou, meu amor já me desvia Dia raiou, rastou na areia Minha sereia, santo é o amor Minha sereia, santo é o amor Minha sereia, santo é o amor Ai, meu Deus do céu Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O porro se esquentou É, vai pro garata, já chegou quem eu queria Tu para de dançar Tu para de dançar Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos eram mesmo da mal aquela mulher Quantos homens eram inverso, outros eram de mão Gordo e dinheiro, pressão É tudão É tudão Procodilo O primeirão entre cabeças A ponta do risforão A folha do nome E toque o medo Isso é quadra junina Isso é quadra junina Tô vendendo meu companheiro Exaltando o cantador E desenvolvendo o primeiro Assute do meu amor Ai, 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 ai É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha O molho cego vagueia Procurando por um É quando o tempo sacode a cabileira E aqui no telão, Brasil A trança toda vermelha O molho cego vagueia Procurando por um Bota meu parceiro Bocotó Boto no telão aí, ó A referência Boto de Coraci Segura o Bocotó Pra cima Gordo e dílio braçado Gordo Tudão Bocotó Os brothers A união da fera e do homem Pra fazer você dançar Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Canta Não quero atrapalhar Você Eu penso que a paz É que você É uma liberdade Que bonito Cabanema Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com sentir Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados Como é que é? Como é que é? A aliança virou um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E aí? E no carro parece que eu tô levando O simples passageiro Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Essa bicho bom Agora é hora dos homens cantarem também Vai, 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 vai Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trago o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava Que tá sofrendo de amor Tava batendo Tava dando porrada Quero ver Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Eita sofrência danada Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Só que eu já tenho uma desilusão do amor aí Joga a mãozinha pra cima Eu tenho medo de te dar meu coração Joga a mão pra cima aí E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser Capanima Mostrando como é que faz o rock doido de verdade Vamos lá Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Isso Faço tipo, falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas eu quero ver todo mundo jogando a mãozinha pra cima Mas na verdade é que eu vou por você Joga a mãozinha em cima E tenho medo de pensar e de perder E no refrão todo mundo joga do lado pro outro Eu não preciso aceitar que não dá mais E quem soube, canta comigo também Canta comigo Joga aí Viva essa loucura De desespero Vou negando as aparências Espaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser Canta aí Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade O tudão do Pará Pegue suas coisas que estão aqui Vocês Você Não entra mais Cerilha Olha o que me fez Você foi me trair Agora arrependido Elevador a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você Não entra mais Caralho 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 Eu não quero te Ah, Edgardo, os caixa baixa, pô Descobri, falei, tô te procurando Pra dizer, hoje a faca E aí, Paulo Dantas Para o Denora Todo mundo presente aqui, ó Já já vai rolar o concurso do funk Lacraia, fala aí, quanto é que tu vai patrocinar hoje? Quanto é? Caixa baixa aí, é? Nada, acabei de me livrar Com certeza ele Edgardo, os caixa baixa E aí, desgastado Sem rumo e você é unicopsão Agora será que aguenta a barra sozinho Lacraia vai dar 100 conto no concurso do funk Tá decidido já Porra, tu não quer gastar não, cara É doido, é? O Cadu vai dar 50 Já tem 200 conto já O traído Me faça esse Que que de é? Meu irmão, pelo amor de Deus Vai 50 Estou tirando do meu corpo Pega o nome dele pra anunciar lá Assuma as conseqüências Pra patrocinar um galo Só traição Iê, 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 iê O que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei Isso, agora pega ela aí Queria coragem de garçado Pega ela pra dançar Prazer Sua parceira Será, meu bem E só morrer de prazer Vamos dançar La Rocha Caso do acaso Bem marcada Em cartas de taru É, meu amor Aqui é crocodilo Meu amor Aqui é crocodilo, meu amor Para sobre a mesa É assim Se eu tô E no que isso Parou Já já vai acontecer O concurso do funk no palco Nas estrelas Tava assim Enquanto isso A gente vai curtindo assim Alanzinho Alanzinho Amigo particular do Gordo Dinho Sucesso Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Por quê? Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Tu tens tudo Que eu procurei E agora? Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha aí Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Onde? Em direção Em direção A lua Em direção A lua Atraque ela Mais um pouquinho De dança Vai E aí Desgraçado Alguém É mais uma Que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto Viver parceiro Yang do Lava Jato Xtreme De Peixe Boy Mandou um galo Pro Gosto do Funk Pra arriscar ou não Pra arriscar ou não Pra ganhar ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que não vai ser nunca Lava Jato Xtreme Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Lava Jato Xtreme Coloquei Xtreme Pra sempre ser Vez Quem é que não tem uma ex Xtreme Pronto, esqueça Alainzinho Simplesmente romântico Não faz tanto tempo Direto da praça da Bíblia Não sei se ainda tem Monitorando tudo Aqui as câmeras de segurança Amo em cima Olha aí se você reparar O público aí ó Cada chance que você dá E amanhã a gente tá esperando Essa sequência aí ó Eu tô perdendo Os casais dançando Tá correndo E é por isso que eu vou tocar Mais uma assim ó Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Perdi dedo no olho Pra chorar Vamos dançar E por dentro querendo Alô que é pra dentro Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri feito maluco Galera da MR Burg E na madruga não parava de ligar Fala a verdade É que eu não quis te atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que E aí porco Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Com mim É perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai ter esse cara agora pra ficar comigo E aí Deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora Que você tá me sentindo Hoje eu decidi Não vou ficar correndo E a nossa polícia militar No estado do Pará Já presente E o nosso horário é até 3 e meia da manhã Procurar alguém pra me fazer feliz Polícia militar, muito obrigado Pra ser melhor Ordem pra ser cumprida E a gente vai Na reta final Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém E essa sequência aqui Os amigos da Eterna Mayara Mando pra ela Vai ficar sempre no coração E na mente da galera Mayara Que Deus tenha tua alma lá no céu Duvido Duvido que ele faça um texto Do que já João da Boxe Acabou o sossego Vai de Caponema Primeira-dama Tomara Que você tenha fé O homem tá forte Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você Obrigado Obrigado povo de Caponema Como a gente queria levar até 4, 5, até 6 da manhã Mas o nosso horário É até 3 e meia da manhã Nossa Polícia Militar do Estado do Pará Onde Muito obrigado pela compreensão O amor E a reta final Preciso Obrigado minha produção Minha equipe de montagem Pra voltar Todas as pessoas que trabalham direto ou indiretamente Eu preciso Pra que a gente possa chegar e fazer o nosso show Obrigado meu técnico Tonelada Obrigado Brasil Mais um CD Já pra gravação em CD Esse ficou top Ele falou Vai trazer você Pra mim outra vez Eu fiz o coração E pedi o seu Obrigado Joel Que traga de volta O meu amor Pra mim Meu Deus do céu Muito obrigado Lava Jato X Extreme Agora acertei Obrigado gente Vão todos em paz pra suas casas Obrigado Gratidão a todos E como a gente sempre finaliza Sempre engrandecer do nome de Deus